Dois homens e um carro de luxo Chamaram a atenção após jogarem dinheiro pro alto no interior de Minas Gerais O que terá sido uma comemoração, uma promessa? Quem conta é ela, Patrícia Contaldi Boa noite, minha filha Boa noite pra você, Siqueira, pra quem tá assistindo a gente Olha, uma cena um tanto inusitada, viu? O caso foi em Itaúna, no interior aqui de Minas Imagina só você andando pela rua e começar a chover dinheiro Roda as imagens pra eu contar o caso Olha só, Siqueira Primeira dupla chega em um carro importado, de luxo e conversível Pra chamar ainda mais atenção de quem tava passando pela rua Eles soltam uma bomba O motorista estaciona e o passageiro que tá usando um chapéu de Robin Hood Um fora da lei, né, que roubava dinheiro dos ricos pra dar aos pobres Mostra um maço, um bolo de notas de dinheiro vivo E anuncia que tem notas de 100, de 50 e de 10 reais Ele então começa a jogar as notas pro alto e aí foi aquele alvoroço Quem passava por ali na hora começou a correr pra pegar o dinheiro Que ficou espalhado pelo chão Mas, Siqueira, a alegria de pobre dura pouco, como diz o ditado E a galera ficou meio decepcionada Porque as notas que ele jogou, na verdade, eram de apenas 2 reais Tudo não passou, Siqueira, de puro marketing O Robin Hood é um influenciador digital O nome dele é Caled Fernandes E ele misturou panfletos divulgando o seu trabalho no meio das notas Ele não revelou o valor que ganhou, que gastou, aliás, dessa brincadeira Mas, com certeza, ele deve ter ganhado alguns seguidores E, olha, ele promete que não vai parar por aí, não Vai distribuir o resto da grana Numa publicação, ele mostrou aí as notas de 100, de 50 e de 10 reais E, segundo ele, todas as notas são verdadeiras e dinheiro lícito Que ele ganhou com o seu trabalho na internet Com você, Siqueira Muito obrigado, Patrícia Contaldi Esse, enfim, eu já prevejo Eu já prevejo Mostra aí o Robin Hood O pobre é um cão mesmo É Robin Hood Tem áudio? Ah, beleza Então, volta mais Ele solta uma bomba no meio da rua, que legal Ele dizia, cheguei, né? Pobre é o cão Ganhou um de início à morte Ele precisa mostrar o carro Olha lá Tem de 10, tem de 50 Tem de 10 Prepara aí, galera, ó Olha 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 E o povo é de 100 e não é de 2 Aí tem o confronto dele É safado Ele fez propaganda dele, hein? Olha Isso vai dar uma merda Vai ver, viu? Essa história eu conheço Robin Hood É, é Robin Hood Né? Ei, mostra ele chegando de novo Eu gosto de ver, eu gosto de ver É o cão mesmo Ele tá se sentindo aí É o momento dele, gente Olha É o momento dele Ele tá aí, todo mundo olhando pra ele É tudo que ele quer É atenção É carência Olha Eu sou rico Olha, olha Eu sou milionário Mostra a cara dele lá O cofre dele Mostra o cofre Tem uma cena mais à frente Que ele mostra o cofre com umas notas lá Né? Ô rapaz Mas, olha Olha Soltando bomba Mas o pobre é o cão mesmo Tem Mostra aquela cena adiante Por favor, Lani É Ele queria surgir na fumaça Feito ninja Pof Né? Mas me diga mesmo Olha Ô pobre amostrado Não é Olha É Ô pobre amostrado Você quer apostar o que Que esse carro é financiado Pra 60 anos Olha Mostra ele aí Olha o lindão aí Vai, mostra ele Olha, olha Olha Eita Ele é rico Esse é rico Esse é rico Vai Mostra o cofre Mostra o cofre lá É isso É mais adiante, gente Aê, aê, aê Olha Olha Pelo reboco da casa E o cofre dele Vem ver Fota aí Dá um play pra mim Dá um play Esse dinheiro aqui Que eu ia soltar É dinheiro Meu Deus do céu É por isso que não tem nada Se cobre Se cobre Esse dinheiro aqui Que eu ia soltar É dinheiro Descansar o galer Homem Vem cá Vem cá Simulação 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 A gente pode Como é que eu vou pegar A estima Ninguém vai pegar Não, é? Olha Lembrando que o dinheiro É cenográfico Não dá Dá Tú E